Perfeito. Então, nessa ação penal 505-49-32-38, depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Eu já indaguei o senhor, só vou indagar novamente. O senhor tem um acordo de colaboração, é isso? Perfeito. Tem a contradita então, doutor? Fica a testemunha contraditada por quanto interessada no desfecho da causa. A exemplo do que sucedeu em relação às testemunhas que anteriormente depuseram, e que são também colaboradores, resta óbvio o interesse de todas elas em fazer prevalecer a versão oferecida quando de seus depoimentos nos anexos, uma vez que a premiação está diretamente vinculada como contrapartida à veracidade, utilidade e aproveitabilidade dos depoimentos que prestaram enquanto colaboradores. Logo, são interessados no desfecho da causa, e como interessados no desfecho da causa, não terão a necessária imparcialidade para depor de acordo com a verdade. Neste caso, acresce ainda que, como revelou o incidente verificado na audiência anteriormente designada, esta testemunha foi convocada ou teria estado, ou seus advogados, isso não ficou muito bem claro, na Procuradoria Regional da República, para, na antevéspera da audiência, que seria realizada por videoconferência de São Paulo, tratar não se sabe de quê. Não é sendo, digamos assim, este acordo de colaboração premiada celebrada exatamente com o Ministério Público, fica-se a imaginar o que teria sido tratado nesta reunião realizada de uma forma clandestina, não no sentido pejorativo, mas clandestina porque não era do conhecimento das demais partes, só nesse sentido. E o que está, digamos assim, a fornecer indícios veementes, sérios, concludentes de que, realmente, a testemunha tem aqui um propósito deliberado. Qual seja, não defender o senhor Marcelo Odebrecht, mas incriminar outros réus. Perfeito. Há alguma questão sobre a questão da reunião? Sobre a questão do compromisso, eu já... Sobre a questão da reunião, na verdade, houve uma reunião entre a empresa, o Odebrecht Advogado da Empresa e o Ministério Público, em que foi solicitado, foi orientado, na verdade, a que todos os colaboradores comparecessem em juízo para que prestassem o depoimento em Curitiba, o que, na verdade, foi orientado desde o início da força-tarefa, para que a qualidade da prova seja preservada, para que todas as pessoas possam ter acesso presencial à testemunha, já que não há qualquer prejuízo à testemunha em comparecer, se tratam de pessoas que podem, sim, custear a sua vinda à Curitiba. E não houve qualquer artimanha, como fez crer o Odebrecht Advogado por parte do Ministério Público, houve, simplesmente, uma orientação de que todos os colaboradores venham à Curitiba e não há nada de ilícito em reuniões realizadas entre advogados de colaboradores e o Ministério Público durante a existência de um acordo de colaboração. Certo. Esse é um tema recorrente, eu ouviria o Ministério Público sobre as outras questões, mas, como isso já foi debatido, eu tenho um posicionamento, então, eu externo novamente esse posicionamento. A própria Lei nº 1850 estabelece que, ao colaborador, quando depõe juízo, deve ser tomado o compromisso de dizer a verdade. Tem a letra expressa da lei, a pretensão, então, de não ouvi-lo sobre esse compromisso contraria a lei expressamente. E, por outro lado, uma questão bastante clara, esse compromisso, na verdade, é uma proteção aos delatados, porque, afinal de contas, se o colaborador mente, ele fica sujeito às sanções legais previstas na lei. O fato dele depor seu compromisso não necessariamente significa que o depoimento dele não pode ser questionado oportunamente no aspecto da credibilidade. Mas isso é uma questão a ser deixada ao momento da valoração das alegações finais e da sentença. Então, feita essa ressalva, fica arreditada contradito, como eu termino a lei, dessa feita gravada, não vou conseguir na ata. E prosseguimos, então. Certo? Vou pedir para o senhor se aproximar um pouquinho do microfone. Deixe-me. Então, senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Senhor Noves, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas. Certo? Perfeitamente. Na condição de testemunha, se o senhor voltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal. Certo? E o senhor, na verdade, tem um duplo compromisso, porque, como mesmo o senhor respondeu no início, o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República. Não é? É verdade. Com esse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso? Sim, senhor. Excelência. Então, eu vou advertir o senhor, senhor Noves, que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade dos fatos. Nada o senhor deve exagerar, nada o senhor deve excluir. Certo? Perfeitamente. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor sofrer as sanções por esse perjúrio, o senhor perde também esse acordo. Certo? Sim, senhor. De ter o seu passo-palavra à defesa do senhor Marcelo Adebrecht, que rolou testemunha, para as perguntas. Muito obrigado. Eminente magistrado, eminente procuradora, eminentes colegas advogados, advogados presentes, meus senhores e minhas senhoras, doutor Pedro Noves, o senhor foi arrolado como testemunha de Marcelo Adebrecht no contexto de uma ação penal em que ele e outros são acusados de cometimento de crime de corrupção ativa e lavagem uma vez e de corrupção ativa uma outra vez. A imputação é de que, só para contextualizar, para que o senhor entenda a razão das perguntas tematicamente feitas com relação a esta matéria. A primeira imputação é de que Marcelo teria concedido vantagem indevida a agente público, especificamente ao senhor Antônio Palocci, para que ele facilitasse a obtenção de contratos sondas para empresas do grupo Adebrecht. E o pagamento da vantagem ilícita daí adiviria o primeiro crime de corrupção. O pagamento da vantagem indevida teria sido feito através do processo de lavagem e teria sido feito no interesse de terceiros que são acusados também de cometimento do crime de corrupção ativa e de lavagem, juntamente com operadores, juntamente com outros funcionários da Adebrecht. Então, Marcelo, Palocci e outros teriam cometido também crime de lavagem, juntamente com supostos operadores no âmbito do próprio grupo Adebrecht. E a segunda acusação de corrupção ativa é de que Marcelo Adebrecht teria concedido também vantagem ilícita a empregados públicos da Petrobras, a expressão é da denúncia, mas especificamente seu Pedro Barusco, para facilitar a contratação do estaleiro do Paraguaçu, facilitar a contratação de sondas pela Petrobras para o estaleiro do Paraguaçu. Então, nesse contexto, o senhor foi ao lado como testemunha. Em primeiro lugar, o senhor integrou e integra o grupo Adebrecht, se positivo, o senhor poderia descrever as suas atividades no grupo? Perfeitamente, doutor. Eu completei agora em março 49 anos, ou completaria 49 anos de trabalho na Adebrecht. Comecei a trabalhar em 68, mas eu me afastei da organização, minha última posição foi de membro do Conselho de Administração, eu me afastei em janeiro. Eu iniciei minhas atividades profissionais como estagiário, eu sou formado em Direito, sou bacharel, embora não exerça, nunca tenha exercido a advocacia, e me dediquei a atividades basicamente voltadas ao campo administrativo e financeiro durante uma boa parte da minha atividade profissional, para ser mais preciso até 1982. Trabalhei em áreas vinculadas à informática, planejamento... Talvez o senhor pudesse ir nos direitos ao período que interessa pela década de 2000, qual era o cargo e a posição que o senhor ocupava no Grupo Desenvolvente? A partir de 90... Entre... Só para contextualizar, excelência. Entre 82 e 97, eu fui vice-presidente da CBPO, que era uma empresa de construção também do grupo, adquirida em São Paulo em 1980. e a partir de 97, quando se fundiram as empresas de construção sob a liderança da CNO, da Constituição Nobel de Odebrecht, o doutor Emílio me convidou para participar do Conselho de Administração da Holding Odebrecht S.A., onde eu fiquei de 97 ao início de 2002. Em 2002, no final de 2001, o doutor Emílio tomou a decisão de não mais acumular as posições de presidente do Conselho da Holding e de CEO da Holding, presidente executivo da Holding. O Marcelo, nessa época, que é a sucessão natural da empresa de controle familiar, o Marcelo era ainda um jovem, com 32, 33 anos, e o doutor Emílio me convidou para assumir a presidência da Holding por um período que seria definido ao longo do tempo. Eu fiquei com o presidente da Holding de 2002 a 2008 e a partir de janeiro de 2009 o Marcelo, então, já com 40 para 41 anos assumiu a presidência da Holding e eu voltei ao Conselho. Portanto, eu tenho um período de 97 a 82 a 2002 no Conselho e depois de 2008 até essa data de janeiro de 2017 também no Conselho e oito anos, sete anos, com o presidente da Holding. Muito bem. O senhor, durante esse período em que o Marcelo Odebrecht esteve ocupando cargos diretivos no âmbito de empresas que integram o Grupo Odebrecht, o senhor teve conhecimento de algum envolvimento dele em tratativas e listas relativas a contratos de obras e ou serviços do Grupo Odebrecht com a Petrobras? Não, senhor. Absolutamente nunca tive nenhum conhecimento com o período em que eu fui presidente da Holding e Marcelo era presidente da Construtora. Muitas vezes tratamos de questões ligadas aos objetivos, aos projetos, mas absolutamente nunca tive nenhum tipo de conhecimento de que ele tenha tido nenhum tratamento pessoal direto com a Petrobras sobre serviços do interesse da Construtora. E obras? E com relação a obras? Nem obras, nem serviços. Muito bem. Em algum momento Marcelo Odebrecht teria solicitado ao senhor na condição de ser o liderado alguma ação política junto especificamente ao senhor Antônio Palocci ou a outro qualquer agente público ou político relativamente a contratos do Grupo Odebrecht com a Petrobras? No período em que eu fui presidente da Holding eu tinha frequentes contatos com o ministro Palocci e depois com o deputado Palocci por conta de temas de interesse da organização. Por exemplo, questões de aquisição de empresas e de negócios que interessavam a Braskem, a área petroquímica, solicitações para que se acelerassem determinados financiamentos à exportação de serviços, o programa das parcerias público-privadas em que nós procuramos também contribuir com essa legislação e eventualmente Marcelo me pedia e algumas vezes até me acompanhou em contatos junto ao ministro Palocci no sentido de discutir e receber orientações sobre algum tema do interesse da construtora e nenhuma dessas vezes nem me pediu nem eu assistia ele falar com o ministro Palocci sobre assuntos relacionados a obras e serviços da Petrobras. Muito bem. O senhor teve conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela construtora Norberto de Brecht no contexto dessas acusações que estão sendo feitas? Eu tive conhecimento de que houve em relação a obras e serviços na Petrobras de certos pagamentos extraordinários de Caixa 2 mas em nenhum momento tive conhecimento de que esses pagamentos fossem relacionados com o tema das sondas aqui eu tomei conhecimento de que se trata a ação que está sendo julgada. Quando o Marcelo chegou a construtora Norberto de Brecht que consta que ele teria dirigido a construtora esses pagamentos não contabilizados já ocorriam mediante por exemplo sistema de geração e distribuição através de offshores e operadores financeiros? Sim doutor o sistema de pagamentos de recursos não contabilizados se o senhor me permite a excelência comentar um pouco ele se estende desde sempre e ao debrecht evidentemente não é uma exceção essa relação incorreta nós temos sempre reconhecido com poder público com agentes públicos sempre existiu na fase inicial quando eu entrei na organização quando eu comecei a participar embora eu não não tivesse envolvido nesses temas como não sou engenheiro só no final quando o presidente da Rode passei a ter relações políticas relações com com clientes mas o que sempre ficou claro é que essas despesas se davam e eram necessárias e até onde eu me lembro e tomava conhecimento em volumes muito menores do que passaram a ser ao longo do tempo a internacionalização da organização que se deu a partir de 79 começou a gerar certas oportunidades que no primeiro momento visavam a maximização dos resultados através de planejamento fiscal através de criação de empresas onde os países em que operávamos tinham uma legislação fiscal mais flexível que nos permitiam remeter resultados para o exterior e esse processo foi por um lado se expandindo na medida em que a organização ampliava a sua atuação externa começou em 79 com um país que era o Peru e hoje tem mais de 20 países onde atua e essas operações foram se expandindo por um lado os países operavam essas soluções que evidentemente envolviam offshores porque era preciso que se construísse esse planejamento fiscal através de offshores e por outro lado os requerimentos as solicitações as exigências eu diria mesmo de recursos desse tipo extra contábeis de caixa 2 também foram se ampliando por razões que não é o caso agora de avaliar políticas dos sistemas aqui em outros países mas para tornar a resposta objetiva a sua pergunta esses sistemas a partir da internacionalização envolviam sim empresas offshores relacionadas ou não a organização no primeiro momento estavam voltadas para o planejamento tributário redução de impostos eram também utilizadas para pagamento de bônus a executivos e com a continuidade passaram a ser utilizados também para pagamento de recursos a agentes públicos o grupo Odebrecht é composto de muitas empresas não é isso? sim senhor e essas empresas gozam de autonomia no contexto da organização? sim sim é uma característica aliás da organização Odebrecht uma empresa que tem um sistema de delegação muito nós chamamos delegação planejada que tem uma coordenação mas a descentralização e a autonomia são características de nossas operações quando empresários integrantes de empresas do grupo por razões suas e diversas entendessem de realizar pagamentos não contabilizados isso necessitava da autorização por exemplo do Marcelo Odebrecht quando ele foi presidente da Holden nem da minha nem da dele enquanto presidente da Holden as empresas tinham autonomia para operar as empresas quando eu digo empresa é até importante não confundir a pessoa jurídica com aquelas empresas operacionais com autonomia por exemplo uma empresa subsidiária que atua no país X e Y Z juridicamente é uma subsidiária da construtora mas operacionalmente ela tem autonomia nem quando eu fui presidente posso afirmar também quando Marcelo foi presidente nós necessitávamos desse tipo de autorização os executivos dessas empresas tinham autonomia então nesse contexto seria certo dizer que os senhores quando cada um a seu tempo foram presidentes da Holden não tinham controle sobre os pagamentos especificamente feitos no âmbito desses contratos que são tidos como irregulares sobre a utilização especifica dos recursos não isso é vazio tanto para o senhor quanto para o Marcelo eram produzidos e não eram produzidos na Holden a Holden nunca gerou caixa 2 eram produzidos nas empresas operacionais e eram utilizados por elas muito bem satisfeito excelente muito obrigado certo vamos seguir aqui dos demais defensores tem perguntas Antônio Palocci tem perguntas certo tem a palavra sim especificamente em relação a este assunto sondas ou prospecção de óleo e gás em águas profundas pré-sal o senhor acompanhou o processo licitatório de que participou o Debreche em relação a este projeto não senhor eu a essa época já tinha retornado a Holden eu não era mais executivo tinha funções executivas mas acompanhava na medida em que na reunião de conselho eram relatados informados os programas que estavam em desenvolvimento o senhor acabou de dizer que não ouviu nem soube de nenhuma irregularidade ou tentativa de prática de irregularidades ao longo deste processo relativo a este projeto da prospecção de óleo e gás em águas profundas das sondas das plataformas é certo isso? sim senhor com referência a pagamentos de despesas de campanha o senhor já disse que não era responsável por isso mas o senhor acompanhava isso? não doutor a exceção das campanhas presidenciais coincidentemente ao longo do período em que eu fui presidente da Holden houve duas eleições presidenciais porque as eleições para os governos dos estados eram mais delegadas aos diretores regionais mas eu tratei das duas campanhas do presidente Lula mas foi foi comigo que esse assunto foi tratado e o ministro Palocci foi meu interlocutor nesse momento muito bem o o doutor Emílio Odebrecht ele também acompanhava digamos assim estas relações de doações de campanha por parte da Odebrecht? menos ainda o doutor Emílio eventualmente recebia algum pedido específico de algum amigo candidato na Bahia por conta de relações de amizade etc mas no seu conjunto desse programa sequer tinha conhecimento dos montantes o doutor Emílio Odebrecht veio aqui a propósito de uma planilha que existe aqui nos autos com um epíteto ou epígrafe de italiano o doutor o doutor Emílio declarou com todas as letras que havia vários italianos na empresa isso é verdade ou ele faltou com a verdade quando ele disse que havia vários italianos que assim eram chamados na empresa Não eu acho que ele disse é verdade havia outras pessoas que tinham esse apelido inclusive antigos funcionários da organização mas também é verdade que nós tratávamos do doutor Palocci como italiano O senhor se antecipou eu ia perguntar isso aí mas eu já vejo que o senhor se antecipou ele disse também que além dessas várias outras pessoas que respondiam pelo apelido de italiano ele disse também que esta planilha ele seria leviano se ele afirmasse que ela se referia a pessoa de António Palocci como italiano que poderia ser qualquer um dos italianos inclusive o doutor Palocci isso é verdade ou é mentira dele? Eu não posso responder pelo doutor Emílio Não, mas o senhor pode responder pelos fatos que o senhor sabe pelos fatos que eu sei eu não tinha conhecimento dessa planilha previamente vim a tomar conhecimento por conta da divulgação que esse assunto teve O senhor o senhor não tinha conhecimento dessa planilha? Não, não tinha O senhor celebrou acordo de delação premiada fora do Brasil? Não, senhor Quem é Álvaro Novis? Há dois Álvaro Novis doutor provavelmente aquele a quem o senhor se refere é Álvaro José Novis que é um primo em terceiro grau meu que tem tinha uma empresa de câmbio no Rio de Janeiro e que foi objeto de uma prisão preventiva como é do conhecimento público a um outro Álvaro Novis que é meu primo irmão que era diretor financeiro da Rode por um período da Odebrecht inclusive mas não são pessoas distintas são pessoas absolutamente distintas apenas os nomes são os mesmos este este que tem digamos assim um estabelecimento de câmbio e moeda ele é domiciliado no Rio de Janeiro este é que foi preso em contrapartida o outro Álvaro que é o seu parente mais próximo domiciliado de São Paulo domiciliado de São Paulo não se confundem as pessoas muito bem o senhor o senhor nesta delação premiada que celebrou o senhor esteve ameaçado de ver esta delação rescindida por algum fato relativo a políticos do PMDB a Tucanos Serra absolutamente não em nenhum momento eu tive a minha para clareza e se a excelência me permite oportunidade a minha os meus relatos foram questionados numa primeira etapa por conta de falta de elementos de corroboração e de falta de detalhes em algumas informações eu corrigi as duas questões dois pontos questionados e meus relatos foram aceitos o senhor disse que manteve um relacionamento com o ex-ministro Antônio Palazzi relativamente a que tema quando eu quando eu tratei com o ministro Palazzi ainda não deixe-me esclarecer melhor a pergunta por favor o senhor disse que tratou com ele de temas institucionais perspectivas de mercado crescimento de economia qualquer coisa nesse sentido temas institucionais ah ele falou outras coisas também eu vou induzindo a testemunha não senhor silêncio estou induzindo coisa alguma eu vou perguntar para testemunha agora em seguida pergunte objetivamente sem fazer esse tipo de comentário ele falou diferente o que ele respondeu o doutor mas eu quero saber exatamente da segunda parte se vossa excelência me deixar exercer o direito de defesa constitucional eu faço a pergunta objetiva sem esses entros eu estou fazendo a pergunta objetivamente e vou continuar a fazê-las então vai ser indeferido não vai não silêncio a pergunta é pertinente qual que é a pergunta a pergunta é sobre quais outros temas se tratou nessas reuniões silêncio sobre que temas que o senhor tratava com o senhor Antônio Palotti pode perguntar sim doutor não precisa falar esse entróito que os temas eram institucionais era sobre o conhecimento da economia silêncio anseia por resolver o problema segundo a sua visão e não permite que eu conclua mas eu não estou aqui de deletante ânimo silêncio eu estou aqui exercendo uma missão constitucional e vou exercê-la então quais eram os temas que o senhor tratava com o senhor Antônio Palotti na condição de presidente da Odebrecht na época a segunda maior empresa privada não financeira do país nós tínhamos assuntos de alta relevância que eu vou comentar e em relação aos quais era indispensável um contato e um diálogo com o governo e esse diálogo se dava evidentemente com várias autoridades mas no meu caso pessoal sobretudo com o ministro Palocci que me orientou em muita coisa que me ajudou em outras e eu citaria como temas mais importantes que essa atuação se deu nesse relacionamento foram tratados o projeto de consolidação da Braskem do setor petroquímico a posição da Petrobras no início do governo do presidente Lula diferentemente do que nós esperávamos por conta da própria lei de privatização do petróleo vinha do governo do presidente Fernando Henrique ao assumir o presidente Zé Eduardo Dutra a Petrobras as atitudes da Petrobras se alteraram completamente em relação a continuidade do programa de privatização da Petrobras o presidente Dutra chegou a fazer um plano estratégico da Petrobras que um dos cinco itens que ele colocava lá o que era indiscutivelmente contra a legislação voltar a Petrobras a uma atuação diferenciada ou expressiva na Petroquímica essas eram questões como exemplo que eu levava ao ministro Palocci que questionava na medida em que isso afetava diretamente do ponto de vista de capitais o maior investimento que a organização tinha que era a Petroquímica uma área de indústria pesada na capital intensiva outro tema que eu solicitei ajuda do ministro Palocci a velocidade de aprovação de financiamentos à exportação de serviços no BNDES na medida em que muitas vezes os financiamentos serão prometidos ajustados e por orçamento ou por burocracia ou pelo que fosse esses financiamentos demoravam a ser implementados tratei tratei tanto o governo federal como muitos dos governos estaduais praticamente não investiram em infraestrutura nós vimos de uma fase extremamente dura no Brasil dificuldades então víamos e eu buscava explorar nesse diálogo a oportunidade de sensibilizar o governo para que era preciso não só porque era do interesse do país que a infraestrutura como todos nós sabemos até hoje é tão atrasada defasada porque nós precisamos criar condições para sobreviver para desenvolver a empresa Eu vou interromper o momento do tamanho do áudio e retomamos Então nessa ação penal 505-49-32 continuidade depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves continuidade de palavra defesa do senhor Antônio Palocci Obrigado Nesses diálogos mantidos recorrentemente com o ex-ministro Antônio Palocci alguma vez ele fez alguma proposta imoral criminosa Não senhor eu tratei de recursos financeiros com o ministro Palocci por duas vezes na campanha de 2002 primeiro semestre de 2002 e 2006 primeiro semestre de 2006 sobretudo na campanha de 2002 onde nós estávamos nos conhecendo e era o primeiro governo do presidente Lula e havia da nossa parte como empresa uma preocupação muito grande de ordem até da ideologia como aquele projeto seria conduzido eu me lembro de ter conversado discutido muito com o ministro Palocci sobre as consequências das políticas de governo para as empresas privadas para o setor privado enfim para o sistema dos capitais privados nacionais e essas conversas se vamos dizer se misturaram se confundiram quer dizer eu tratei nos mesmos momentos de negociar e discutir o apoio de campanha o apoio de campanha que a organização prestaria a candidatura do presidente Lula e também de perceber e de solicitar a ele se nós teríamos de fato o apoio do governo dele pessoalmente que já estava previsto que seria ministro do presidente Lula ser eleito em relação aos temas que nos preocupavam e recebi dele a afirmação e a confirmação de que nós não seríamos prejudicados ao longo dos próximos dos quatro anos e depois já o ministro Palocci tendo saído do ministério e depois se candidatado a deputado federal não tratamos em nenhum outro momento a não ser na segunda campanha do presidente Lula de recurso novamente para a campanha a legislação eleitoral prevê com legítima ação e conduta a contribuição de empresas ou previa até um tempo muito recente essas contribuições eleitorais das campanhas no caso se o senhor me permite essas contribuições foram majoritariamente por caixa dois elas não foram a parte oficial das doações foi reduzida em relação ao total e o senhor pode me explicar era o senhor que manejava digamos assim essas contribuições que o senhor denomina aí de caixa dois não contabilidade não 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 no primeiro na primeira eleição se eu não me engano quem cuidou desse assunto quem cuidava desses assuntos era uma pessoa ligada à construtora chamada José Ferreira Ferreira e quem o ministro Palocci o doutor Palocci indicou para tratar pelo partido foi o senhor Delubio então eles se entenderam que era o tesoureiro do PT quer dizer que então esta isso que o senhor acabou de narrar me confirme ou me corrija por obsequio isso que o senhor acabou de narrar essas tratativas foram de princípios gerais porque a execução ficou a encargo de Ferreira conforme o senhor disse e de Delubio que era o tesoureiro a implementação a operacionalização foi feita por eles dois tá certo muito bem doutor Pedro as folhas 36 da denúncia consta esta planilha estou exibindo ao senhor o senhor reconhece essa planilha não senhor não conheço essa planilha muito obrigado uma outra pergunta as folhas 30 da denúncia consta um e-mail que o senhor teria remetido ao senhor Marcelo Odebrecht já vou mostrar vou ler e lhe exibo na sequência o senhor teria dito o seguinte para o caso de vossa excelência estar com o Semin e o Italo antes de nos falarmos aqui o e-mail é o segundo e-mail de cima para baixo o senhor sabe identificar essas pessoas quem são são dois codinomes seminarista é o primeiro que era o senhor Gilberto Carvalho chefe de gabinete do presidente e o Italo era o ministro Palosso e esse e-mail o contexto não me interessa só queria saber a identificação das pessoas nessa mesma folha 30 da denúncia consta um outro e-mail em que o senhor está copiado o e-mail foi remetido de Marcelo Odebrecht para o senhor aliás o senhor não foi copiado o senhor é o destinatário primeiro do e-mail com cópia para a senhora Darcy aqui ele diz o seguinte marquei um encontro com o Palocci dia 2, sexta às 11 horas como é que o senhor explica a circunstância de o ex-ministro Palocci ter sido citado nesse e-mail como Palocci e no e-mail de baixo como italiano as duas expressões eram usadas eventualmente chamava-se o ministro pelo nome eventualmente veja que no caso aqui inclusive quem usa a expressão italiano sou eu aqui em cima quem usa a expressão Palocci é o Marcelo então essa coisa variava então por que que se justificaria o codinome o senhor pode explicar o juízo os codinomes de uma maneira geral eram utilizados para que não se revelassem os nomes verdadeiros das pessoas que em algum momento trataram de recursos financeiros esse e-mail contradiz o que o senhor está dizendo porque aqui ele é mencionado não só nesse e-mail esse aqui é um mero exemplo há diversos outros nos autos em que ele é mencionado pelo seu nome pelo seu patronímio como é que o senhor explica isso diante do que o senhor acabou de responder pelo fato de que as vezes as pessoas são chamadas são chamadas pelo apelido outras vezes são chamadas pelo nome boa tarde senhor Pedro senhor Pedro só para contextualizar considerando que o senhor foi presidente da empresa por um longo período eu gostaria de saber primeiramente quando que se iniciou essa relação que o senhor narrou com o senhor Antônio Palocci e como ela se iniciou eu não posso precisar a senhora exatamente a data mas foi o ano no primeiro semestre de 2002 quando se organizava a campanha para as eleições que ocorreriam em outubro e talvez em abril maio por volta disso certo e como que como que ocorreu essa aproximação por que que essa aproximação o candidato Lula indicou o doutor Palocci para ser a pessoa que deveria conduzir as tratativas com o Aldebrecht que eu representava nas negociações de apoio de campanha tá certo e o senhor foi procurado como que foi eu fui procurado eu fui contactado e nos reunimos no meu escritório a primeira vez o senhor foi procurado por quem? pelo doutor Palocci certo e quando o senhor foi procurado o senhor foi procurado já com solicitações de pagamento nós já sabíamos ambos que haveria uma reunião para tratar desse assunto dos recursos de campanha foi nessa oportunidade que esses assuntos foram tratados e como eu comentei há pouco vários outros assuntos do interesse da organização foram comentados também daí em diante eu tive alguns contatos com o ministro Palocci para conversarmos sobre projetos sobre programas até que a eleição se desse e depois da posse já doutor Palocci como ministro tive outros encontros que estão citados nos meus relatos certo além dessas reuniões com nesse período eleitoral também o senhor fez reuniões em outros períodos também não sim as reuniões se deram no período eleitoral ao longo do governo do presidente Lula e mesmo depois que o ministro deixou o governo até 2008 segundo semestre de 2008 que foi quando eu iniciei o processo de afastamento da presidência e o Marcelo veio a subir e nessas outras reuniões também o senhor reiterava esses pedidos de ajuda para a empresa dos interesses da empresa para que Antônio Palocci auxiliasse os interesses da empresa perante o governo federal eu estabeleci desenvolvi com o doutor Palocci uma relação pessoal de proximidade como eu já disse até muitas vezes me aconselhei com ele em relação a questões de economia do futuro questões fiscais questões tributárias e em outros momentos pedidos de ajuda para que ele por exemplo era membro do conselho da Petrobras para que ele ajudasse nas questões que nós tínhamos que consideravam que eram indiscutivelmente legítimas na nossa relação com a Petrobras por exemplo a questão da nafta que a Petrobras se negava a fornecer os volumes que a Brasquen necessitava que a nossa matéria-prima e outros e ele se dispunha a nos ajudar da parte dele então havia esse empenho esse compromisso em auxiliá-lo algumas vezes com resultado outras vezes não tá certo essas reuniões que o senhor narrou elas envolviam tanto o período em que o senhor Antônio Palocci foi ministro de estado no caso ministro da fazenda quanto depois quando foi deputado federal como ministro da fazenda e como deputado federal depois quando o ministro Palocci foi ministro do planejamento da presidente Dilma eu já não era presidente da ALEPR já não tinha relação tá certo o senhor teria uma ideia aproximadamente de quantas reuniões o senhor fez com o senhor Antônio Palocci entre 2002 e meados de 2008 talvez uma média de seis oito reuniões por ano certo e o senhor se recorda mais ou menos de o valor aproximado de quanto que foi negociado nesses repasses que o senhor negociou em favor do partido esse é um outro ponto que foi muito difícil para nós levantar e a memória aos 70 também já não é tão firme mas a estimativa que eu faço e registrei no relato é que o apoio financeiro na eleição presidencial do PT de 2002 foi da ordem de 20 milhões de reais mas nós não temos nenhum registro disso assim como não temos tampouco do de 2006 que eu estimo que tenha sido alguma coisa parecida talvez reajustada para quatro anos depois e o senhor o senhor mencionou quando responde a pergunta do doutor batóquio que esses recursos foram caixa 2 é isso a maioria em caixa 2 tanto em 2002 quanto em 2006 é isso em 2002 inclusive houve uma parte dos recursos que foram transferidos para o Duda Mendonça isso também está no relato direto isso foi por solicitação do doutor Antônio Palocci também do Delubb talvez que era quem operava e já em 2006 quem operava o vazio papel que o Delubb fez era o de Felipe que era o tesoureiro do partido e pelo lado do Odebrecht já era o Wilberto Silva e nesse período nessa eleição de 2006 eu tenho conhecimento também de que uma parte dos recursos foram destinados a Mônica Amor desses recursos que haviam sido negociados com o Antônio Palocci é isso não foram negociados com o Antônio Palocci mas essa tratativa de compra onde ir era um assunto que quem decidiu era o de Felipe o de Felipe e o e o e o Beto Silva a operacionalização do pagamento é isso certo voltando ainda na questão da relação do do senhor com o senhor Antônio Palocci nessas reuniões e nesses pedidos que o senhor fazia ao senhor Antônio Palocci também era viabilizado o acesso a outras autoridades também o senhor Antônio Palocci também levava o pleito do senhor a outras autoridades fundamentalmente no ambiente Petrobras sim como eu disse que ele era presidente do conselho e aí eram questões nossas da Braskem especificamente porque nesses sete anos que eu fui presidente da construtora só alguns esclarecimentos da excelência da presidenta da holding desculpe a construtora já era uma empresa consolidada tocava com seus próprios instrumentos a Braskem era uma empresa em criação era uma empresa que estava se consolidando nós estávamos adquirindo outros ativos nós vimos numa disputa muito complexa com a Petrobras por conta dessas posições da Petrobras contra a expansão da iniciativa privada na Petroquímica então as minhas conversas com o ministro Palocci o meu pedido de apoio a ele eram sempre mais dirigidos à questão da superação das crises Braskem e Petrobras mesmo quando o ministro deixou naquele período depois de ter deixou de ser ministro da fazenda também continuou exercendo influência em favor do nós continuamos dialogando eventualmente ele conversava com algum ex-companheiro ex-colega me apoiava em alguns em alguns temas certo o senhor fez referência a pagamentos o senhor referiu a ordem de 20 milhões da da campanha esses pagamentos eram feitos parceladamente ou eram feitos de uma vez só o senhor se recorda pelo que eu me lembro eram certamente de forma parcelada e se isso foi tratado vamos dizer em abril que é como a data que eu imagino abril-maio até a eleição outubro isso foi sendo entregue parceladamente o senhor mencionou também a questão de pagamentos a Mônica Moura e João Santana Mônica Moura e João Santana os publicitários o senhor chegou a ter contato com eles ou com Mônica Moura ou com João Santana para esse efeito não mas eu os conheço desde a Bahia porque João Santana é um pouco mais moço que eu era uma pessoa muito conhecida lá e a Mônica também eu tinha contatos pessoais do passado mas para tratar especificamente nessa questão o senhor não chegou a e sobre o setor de operações estruturadas o senhor chegou a o senhor tem conhecimento como funcionava veja eu tinha evidentemente conhecimento de que havia um responsável que havia ali uma pequena equipe que cuidava desses assuntos que se coordenava com as empresas operacionais no exterior e a partir de um certo momento a maior parte desses recursos eram gerados através dessas operações no exterior como eu comentei eu tinha o conhecimento da existência mas eu nunca me envolvi na operação nem conhecia em detalhes como a operação se dava certo o senhor fez referência que a partir do ano de 2006 os pagamentos começaram a ser concretizados operacionalizados pelo senhor Huberto Silva como o senhor fazia para que esses pagamentos fossem qual era o procedimento para que esses pagamentos fossem realizados por ele as únicas orientações de pagamento que eu fiz diretamente foram as das campanhas eu não tratava de outras operações de caixa 2 nem de campanhas nem para outros fins certo e nesses casos o senhor falava diretamente com o Huberto e aí cabia a ele adotar todas as outras medidas a forma como seria pago caberia ele tratar com o recebedor o senhor fazia encaminhava esse contato certo tem um e-mail aqui na página 30 da da denúncia em que a referência aqui Marcelo de Brecht fala é endereçado ao senhor que marcou o encontro com o Palocci nas cestas 11h30 no Vila Lobos questionou o senhor Pedro o tema principal é aquele do Mamere você tem algo mais? em resposta o senhor fala em princípio teria atualização dos temas de BRK se possível gostaria de estar presente o que que seria essa questão temas de BRK? é Braskem BRK era a sigla da Braskem como eu comentei antes havia sempre algum tipo de pendência e eu queria possivelmente eu teria solicitado ao ministro alguma avaliação alguma análise algum contato sobre um tema de Braskem e eu queria me atualizar com ele aproveitar a oportunidade que ele estaria no escritório para conversar para me atualizar o senhor pode me dizer a data desse e-mail por favor doutor é 25 de fevereiro de 2007 2007 certo era a fase em que nós estávamos na negociação de aquisição da Ipiranga da Popesul a Petrobras contra a nossa atuação houve um momento só como uma ilustração nós detectamos que a Petrobras estava se organizando para comprar secretamente a Ipiranga companheiro de petróleo que vinha junto disso vinha a Petroquímica também nós tínhamos que interferir porque isso era contra a lei e isso era contra nossos planos e os nossos planos eram legítimos e esse assunto o senhor discutia com o senhor Antônio Palocci sim sim discutia com ele certo e depois que o senhor mencionou que o senhor ficou até 2008 na na presidência da empresa depois e o senhor manteve esse contato com o senhor Antônio Palocci até que período até o segundo semestre de 2008 em 2008 eu tive um infarte eu sofri uma operação de ponte safena numa área já comecei a me afastar em agosto setembro eu já tinha deixado o conselho da Braskem em julho Marcelo já tinha assumido o conselho da Braskem e então meus contatos já foram se escasseando e daí em diante já não aconteceram mais e o senhor sabe se depois Marcelo Odebrecht assumiu também esse contato com o senhor Antônio Palocci sim senhor eu sei disso até porque esse é um processo de passagem de assuntos de temas que nós tratamos em conjunto Marcelo e eu e eu sei que em seguida ele teve contatos com o doutor Palocci e o senhor sabe o senhor falou que passou temas o senhor se recorda quais temas que o senhor passou para não era provavelmente uma vez mais não quero ser monotemático mas provavelmente as questões da Braskem era o que era a minha concentração era o meu desafio era concluir a consolidação da Braskem certo e pelo que o senhor tem conhecimento essa relação teve continuidade depois até onde eu sei sim tá certo obrigada sem mais perguntas você de acusação tem indagações algumas perguntas muito pontuais aqui o senhor Pedro não avisa o senhor Márcio Faria que esteve depondo aqui anteriormente se eu não cometo um equívoco na interpretação do que ele disse mas ele admitiu que teriam sido feitos pagamentos de valores a agentes da Petrobras pela CNO o senhor tinha conhecimento disso? por ocasião da da minha do meu período na presidência do conselho da Braskem eu acompanhei isso também está nos meus relatos as tratativas que se deram durante o período se eu não me engano 2005 2006 do deputado Janene falecido deputado Janene do doutor Paulo Roberto Costa com Alexandrino Alencar para tratar de apoio para tratar de apoios políticos ao PP contra a certas a solução de certas questões do interesse da Braskem nesse período eu tomei conhecimento eu era informado disso e tomei conhecimento de que também o Márcio tinha outras tratativas que estavam em desenvolvimento naquele momento essas tratativas envolviam pagamento de valores agentes da Petrobras como por exemplo Paulo Roberto Costa no caso da Braskem sim eu posso afirmar no caso do Márcio eu não conheço especificamente quais eram os agentes mas isso o senhor não ficou sabendo posteriormente soube na época realmente e a discussão o senhor me corrigiu de ver errado era a respeito da questão do preço da nafta é isso? a discussão não nessa época não nessa época a discussão eram dois temas principais primeiro o volume da nafta porque houve uma fase por questões de preços e de equilíbrio ou desequilíbrio de preço que era muito interessante para a Petrobras colocar mais nafta na gasolina empobrecer um pouco o gasolina muitas vezes mas em vez de vender pelo preço nafta vendia pelo preço gasolina e isso gerava com a produção da nafta também limitada gerava uma queda nos volumes de nafta disponíveis para as duas centrais das quais Saldebrecht era sócio central de camassaria central de triunfo então esse esse era uma questão a outra questão era o financiamento da matéria preta a Braskem passava por uma fase mais difícil de caixa financeira e nós pleiteávamos a Petrobras ampliação dos prazos de pagamento com garantias bancárias etc mas sempre tivemos muitas dificuldades muitas dificuldades em viabilizar essas tratativas o senhor mencionou envolveram repasses ao senhor Paulo Costa também envolveram repasses por exemplo ao deputado José Janeni eu justamente não posso lhe afirmar que essas tratativas eu não sei dizer ao senhor com segurança com certeza como a estrutura operacional da Braskem tratou isso eu sei que essa despesa existiu e posso afirmar que o PP sim o doutor Janeni o deputado Janeni recebeu se isso como é que isso afetava o doutor Paulo Alberto Costa ou não eu não sei de falar perfeito e na avaliação esses valores que o senhor repassava nessa ocasião ao partido progressista ou eventualmente o José Janeni era caixa 2 ou eram valores de contrapartida desses apoios da negociação era caixa 2 mas não tinha uma contrapartida específica tinha tinha contrapartida desses temas que eu acabei de narrar ao senhor e que com o tempo foram se resolvendo isso não seria corrupção? sim senhor isso não tem isso só para efeito deixar claro isso não tem nenhuma absolutamente nenhuma relação com o doutor Paulo o senhor assunto entre Braskem e a estrutura de abastecimento da Petrobras perfeito o senhor mencionou aqui que o senhor também teve encontros vários com o senhor Antônio Palocci para discutir variados temas foi isso não é? sim senhor dentre esses temas também se discutiam contratos da Braskem ou interesses específicos da Braskem o que se diz no que de respeito a Braskem os temas eram fundamentalmente esses que eu também já comentei de a estrutura a estrutura corporativista a estrutura da Petrobras a forma como a Petrobras olhava a questão do monopólio do petróleo gerou internamente reações muito grandes quando a legislação de privatização permitiu que a petroquímica fosse privatizada havia uma empresa que era uma subsidiária da Petrobras a Petroquisa que era exclusivamente voltada para essas indústrias petroquímicas que deveriam ser privatizadas entendi mas por exemplo quando o senhor discutiu lá como foi respondido há pouco que a Braskem era contrária que a Petrobras comprasse a Ipiranga e o senhor salvo engano disse que o senhor tratou desse assunto com o senhor Antônio Palocci tratei com o senhor Antônio Palocci com o doutor Antônio Palocci tratei então com a ministra Dilma tratei com o presidente da Petrobras que na época o doutor José Sérgio Gabriel e fizemos constar e registrar nossa atitude a ponto de declararmos que iríamos acionar a Petrobras se aquela operação se concluísse e ela foi suspensa e eles prestaram auxílio nessa área para Braskem no caso para o senhor não vamos dizer assim de excelência eles reconheceram que aquela operação era ilegal e não podiam ter continuidade certo esses pagamentos que o senhor afirma que o senhor teria acertado com o senhor Antônio Palocci a título de caixa 2 não estavam envolvidas também essas contrapartidas de auxílio de forma explícita não mas eu não posso negar ao senhor eu acho que é importante deixar falar a verdade é que no momento em que eu negociei o apoio político eu também deixei claro para o doutor Palocci as expectativas que a empresa tinha e que esperava poder ser ajudada expectativas inclusive em contratos específicos não não contratos específicos não eram as questões já da Petrobras com a Braskem era a ampliação dos recursos para financiamento da exportação de serviços era o retorno do investimento em infraestruturas através das PPPs das concessões eram básicas os temas principais eram isso certo eu vou interromper um minutinho para o tamanho do áudio nós já retomamos essa água se o senhor quiser tomar então prosseguindo aqui na ação penal 505-49-32-88 continuando o depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves esses pagamentos que o senhor afirma ter combinado com o senhor Antônio Palocci algum deles destinado a ele mesmo especificamente ou eram como o senhor disse caixa dois Não, não absolutamente eu sempre entendi e a forma como a operação se deu é de que se tratava de fato de recursos para o partido para a campanha Esse setor no qual chamado de setor de operações estruturadas que trabalhou o Huberto Silva ele era subordinado a qual área dentro do grupo Debreche? O Huberto era vinculado ao Marcelo quem coordenava a atuação de Huberto na condição de administrador desse conjunto de caixas Mas mesmo durante o período que o senhor foi presidente da Roling? Mesmo durante o período que eu fui presidente da Roling Então esse setor de operações estruturadas estaria vinculado especificamente à pessoa dele ou eu queria entender essa estrutura organizacional? Veja, as operações tanto a geração quanto as despesas quanto os pagamentos eram extremamente descentralizadas uma grande parte no exterior uma outra parte no Brasil com recursos muitas vezes advindos do exterior ou pagos no exterior a beneficiários brasileiros e o então não se pode falar em um setor na medida que as várias empresas operacionais umas de 10 ou 15 tratavam disso independentemente Mas não concentrava essas solicitações Eu entendo que o Wilberto justamente tinha esse papel de acompanhar essa geração e essa distribuição perante as empresas operacionais Esse departamento aparecia em algum organograma do grupo? Eu nunca me lembro de ter visto O senhor mencionou também respondendo as questões que esses pagamentos também envolviam depósitos em contas no exterior transferências por contas offshores no exterior é isso? Sim senhor Esses pagamentos acertados com o senhor Antônio Palocci também envolveram pagamentos dessa espécie o senhor tem ganhamento? Do que eu me lembro do que eu me lembro os do Duda Mendonça em 2002 e da Mônica em 2006 sim as outras parcelas não eram pagas no Brasil em reais A Mônica Santana e o João Santana eles tinham também algum codinome utilizado para esses pagamentos? Eu tomei conhecimento de que tinha por conta da operação Na época o senhor não tinha? Não, eu não tinha A história do feira eu fiquei sabendo agora Perfeito Voltando àquele e-mail que foi indagado ao senhor que está na folha 30 da denúncia que o senhor mandou lá em caso de você estar com o Semin Semin Seminária Seminarista Seminarista E o Itali antes de nós falarmos o senhor pode me explicar o contexto desse e-mail agora porque o senhor foi cortado pela hora? Pode me emprestar Aqui, eu tenho aquele aqui Está uma letra um pouco pequena mas Com licença Isso se refere Excelência a licitação da hidrelétrica de Santo Antônio Há aqui o nome do Seminarista que é o Gilberto Carvalho como eu já disse italiano que eu já comentei o relator do relatório reservado que eu não lembro mais o nome e tudo isso tinha a ver com uma posição da Eletrobras mais especificamente a EPE a empresa de projetos da Eletrobras que era dirigida pelo engenheiro Thomas Kine que não está citado aí que pretendiam que nós não fôssemos os sócios exclusivos de furnas centrais elétricas nessa licitação essa licitação tem uma história longa é um sistema de legislação em que nós teríamos a prioridade do processo por conta de ter feito todos os estudos de viabilidade fizemos isso junto com furnas e para resumir o Thomas Kine a briga era toda essa e era o que eu alertava o Marcelo para cuidar desse assunto para nós conseguirmos e afinal isso veio a prevalecer sermos os sócios únicos de furnas na licitação e o senhor tratou desse assunto isso foi tratado com o senhor Antônio Palocci? não não me lembro de ter tratado disso não era mais aí no caso um alerta ao Marcelo uma orientação e como é que o Marcelo sabia que esse italiano que o senhor escreveu no meio italiano era o Palocci não podia ser o italiano qualquer da empresa um pizzaiolo da rua talvez? no contexto que está o e-mail o seminarista e o italiano eram duas pessoas do governo o senhor tem certeza que esse italiano era o Antônio Palocci? nesse caso aí sim era para deixar ele informado do que estava se passando quando o senhor falava em italiano eventualmente nesses e-mails o senhor se reportava a Antônio Palocci? sim senhor quando o senhor recebia um e-mail que se falava italiano o senhor sabia que era Antônio Palocci? sim senhor tem um outro e-mail que está na representação policial pela prisão preventiva pela prisão do senhor Antônio Palocci está na folha 52 da representação policial o senhor é destinatário de um e-mail enviado pelo senhor Marcelo Odebrecht enviou para várias pessoas Benedito Barbosa enviou para Humberto Silva enviou para Pedro Novis é um e-mail de 29 de 2006 e o e-mail diz o seguinte Pedro viu tive que dar mais R250 para o italiano não tem aqui impresso mas se o senhor quiser dar a volta aqui eu vou dar esse e-mail aqui pela data qual é a data? setembro de 2006 Pela data excelência eu acho que sem dúvida nenhuma isso se tratava dos recursos solicitados para a campanha de 2006 e que atualmente o doutor Palocci teria solicitado um complemento ao Marcelo e italiano ali é o senhor Antônio Palocci mesmo não é alguma outra pessoa um gritante da Itália não mas mas também asseguro que pela época e pelo valor provavelmente certamente se tratava de recursos de campanha e esse R250 seria o que? 250 mil? 250 2 milhões? se o senhor tem ideia? 2 milhões e meio 5 milhões realmente não uma pergunta que eu faço ao senhor porque havendo essa possibilidade de fazer a doação registrada se fazia esse repasse não contabilizado excelência isso é uma questão recorrente nessas campanhas todas eleitorais desde a redemocratização eu atribuo isso a duas razões primeiro ao fato de que os candidatos necessitam de recursos de caixa e muitas vezes não digo tenha sido esse caso específico mas muitas vezes eu tinha conhecimento de que os candidatos quase que exigiam e muitas vezes imploravam por quê? porque os prestadores de serviço que atendiam a eles exigiam recebimento em caixa não queriam registrar suas receitas nessas conversas que o senhor teve com o senhor Antônio Palocci foi solicitado que os valores fossem feitos caixa 2 ou por doações oficiais como é que foi isso? eu diria o senhor que foram as duas coisas porque o segundo motivo que eu ia explicar é que também as empresas muitas vezes não interessavam revelar por um caixa oficial quanto estaria dando para um candidato para outro candidato para quantos candidatos então a resposta que eu dou a essa pergunta do senhor é justamente que aquilo foi uma questão que foi tratada objetivamente e que atendia o interesse das duas partes uma parte de receber e outra parte de pagar em caixa houve alguma se é que o senhor se recorda houve alguma imposição por uma das partes seja do senhor ou seja do senhor Antônio Palocci para que os recursos fossem passados de um jeito ou de outro por exemplo uma imposição que eles fossem passados via caixa 2 não imposição não senhor houve um acordo muito a iniciativa de repassar no caixa 2 partiu da empresa ou partiu dele doutor eu não consigo relembrar isso passados 15 anos mas eu diria o senhor poderia ter sido tanto uma coisa quanto outra honestamente eu não consigo me lembrar o senhor Branislav contigo o senhor conheceu conheci o senhor pode me esclarecer as circunstâncias se o senhor Branislav era a pessoa com quem eu tratei durante um período muito curto das marcações das reuniões com o doutor Palocci minha relação com o senhor Branislav foi exclusivamente essa chegou a conversar com ele a respeito desses repassos financeiros não nunca tratei de repassos financeiros com o senhor Branislav chegou a tratar com o senhor Antônio Palocci na presença antes desses repassos financeiros na presença se urbanizar contigo não chegou bom eram essas questões colocadas pelo visto então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Novi